Muito obrigada, Sra. e Sra. por estas palavras. Também tínhamos dito que era para abrir o tema a debate. Perguntava então se alguns dos presentes têm questões a fazer, estejam à vontade. A minha pergunta vai para o professor Emílio Gomes. Professor, a minha pergunta prende-se com aquela afirmação e a afirmação que se tem sido feita nos últimos tempos e que os municípios têm que inverter aquela que é a tendência de intervenção no meio local, nomeadamente com um principal apoio dinamizador, digamos assim, da economia local. Muitos municípios têm enfrentado lutas e dificuldades em fazer isto. E a pergunta que se coloca é qual é a melhor maneira e quais as melhores abordagens que municípios podem fazer de forma bastante prática e eficaz possam dar apoio àqueles que já estão no CIDEM empresarial ou àqueles que querem entrar para o CIDEM empresarial. Então, se a organização de programas na área de formação, alguns dos instrumentos têm sido utilizados, a questão de o que é que pode ser feito para além disto, como é que os municípios podem ter este papel de apoiar a economia local? Bem, vamos então responder a esta questão porque ela tem sido ao longo dos últimos meses bastante trabalhada. Aliás, o governo criou um grupo de trabalho de pessoas, não era para cargos, eu fiz parte desse grupo, chamaram-se uma série de gente, exatamente para bater esse tema, que agora vamos ter que instalar no terreno, que é como é que nós capacitamos entidades, neste caso, câmaras municipais, que naturalmente tiveram e têm um papel muito importante num conjunto padronizado de atividades que têm de continuar a desenvolver, ou seja, e elas são em muitos casos idênticas em vários países da Europa, assim, os municípios não vão agora abandonar o transporte escolar, o cuidar do ensino básico, em alguns casos até do segundo ciclo e quando houve transferência de competências, vão-lhe deixar de cuidar de um conjunto, ou das suas redes de água e saneamento, que agora se discute tanto, ou da recolha de tratamento de resíduos sólidos, não é isso que tem causa, ou seja, há um conjunto padronizado e normalizado de relação dos municípios com os cidadãos, que têm e deve manter-se e têm que ser aperfeiçoados em cada dia que essa é a missão, isso é, se pode e deve continuar. A questão agora que se coloca é numa fase em que naturalmente o investimento estrutural tem para dividir, como é que nós alocamos os recursos municipais a uma nova estratégia que visa desenvolvimento económico? Esta é a pergunta que não se resolve por decreto. E aqui vai ser preciso também muita interação dos dois lados, ou seja, o município tem que olhar. A primeira coisa a fazer é perceber a realidade económica do território e quem são os atores que nela intervém, que novas atividades vale a pena captar e votar por elas, que atividades é que vale a pena potenciar e como é que se trabalha, de forma totalmente articulada, esta potenciação. Também não quero adorar que cada município ache que vai passar a fazer levar empresários e as feiras internacionais e promover a participação agora dos empresários que lhe aconselham e as feiras internacionais. Não. Isso é algo que está solidamente implantado no terreno e bem organizado. Quando muitos municípios devem estar atentos a quem é que podem e devem incorporar nessas missões. E há aqui dados que os municípios podem ajudar muito. Se considerar o universo de micro, pequenas e médias empresas, o universo, este grande universo que é o grosso do nosso crescimento produtivo, o universo de quem usa incentivos, e é isso necessário dizer, para o desenvolvimento da telhada económica, não atinge sequer os dois mínimos. O número de entidades que até hoje acede a incentivos para dinamizar a sua atividade de criar valor, e eu estou a ser muito generoso, porque o valor é bastante mais baixo, nem de longe nem de perto chega a 10%. Veja o campo de trabalho que é evitado. Não conheço o caso específico que é isso. Isto é um número global. 10% das nossas entidades empresariales não acede a sistemas de incentivos para dinamizar a sua produção. Tem aqui o seu alvo, o seu mercado aí. Se conseguir triplicar isto nos próximos sete anos, os resultados são surpreendentes. A outra área, onde, por exemplo, nós vamos trabalhar, e eu espero que atendem a poder ter isso no terreno, isto tem que ser trabalhado de forma muito articulada nos municípios, nós fizemos um grande esforço para que o conjunto das nossas instituições empresariais na região estivesse toda a primeira vez unidas numa única ação que visa capacitar o tecido das nossas pequenas ação. É a primeira vez que isto acontece. Até o final do creme, o que acontecia é que algumas das nossas associações empresariais da nossa região norte mais não eram do que formas de intervenção de outras entidades que nem sequer estavam localizadas no território. mérito do movimento associativo, pela primeira vez nós teremos uma força única do tecido empresarial a lutar por este valor. Agora, que eles não conseguem chegar ao território de forma isolada, uma vez mais os municípios, a partir da base de que são as suas realidades associativas locais, têm que participar neste movimento. Outra área, eu até tenho pena de não poder continuar, embora a minha participação na área dos vinhos seja sempre ajudante da garrafa, portanto... eu tenho aqui pessoas tão boas para a seguir, coloquei-se em prémio de tanto que eu tenho mesmo porque eu só conheço este pedido dos que eu gosto de ficar no lado, que é a minha aproximação. Mas, tendo aqui gente de tanto, com um piscina tão profundo na área, é absolutamente fantástico. Vale a pena perceber, por exemplo, como é que as cadeias de valor na área dos vinhos da nossa região têm ruído e a transformação que elas têm aqui. A região dos vinhos verdes, com aquela pequena exceção de uma área que foi bastante ser mais ou menos bem, em que nós hámos atrás, falava-se quase também, em nenhum olhar como um texto, de uma tendência progressiva, quase de abandono da produção na região nesta área. E ela tem dado mostras, não só de resistência, como de uma modernidade muito interessante. E aqui, por exemplo, é salutar, é salutar, se tenha conseguido juntar as três universidades de nós num único consórcio. E que esteja, haja uma decisão política que vai ter efeitos práticos no futuro, que em termos de conhecimento pós-graduado e de investimento aprofundado na área de investimento no setor da viticultura e da ecologia, a aposta será feita por todos num projeto único, que pode ter depois uma ou outra pretende. E isto foi possível consensualizar. Nós aspirámos, por exemplo, a ter um bom doutoramento de referência mundial na área de arquitetura e analogia. Mas eu disse, um. E se envolver todos e se trabalharmos todos muito. Não é também só porque criamos um programa doutoral que, de imediato, vamos ter mais conhecimentos aqui gerados e os projetos aparecem por crédito. Não. Isto vai exigir primeiro o meu esforço e depois uma plataforma colaborativa de todos e um grande empenho. Vamos tentar agora, estou assim, vou marcar isso. Portanto, a receita é encarar por parte dos municípios, e nós estaremos do lado dos municípios a ajudar a tentar perceber aqui, a ajudar-nos a todos, não é dar receitas municipais, a perceber que, de certa forma, os municípios vão ter aqui um grande desafio empresarial. que, de certa forma, tem o seu valor endógeno que é o seu território, tem um conjunto de atividades a valorizar e outras a captar, e como é que eles se posicionam, como agentes que generalizam esta atividade. Este é o desafio, e isto faz-se construindo plano de negócios para o território, percebendo como é que sempre deve ajudar, como é que se facilita, é para ti. É um termino que vamos ter que aprender a fazer e para o qual não há receitas pré-definidas. Mas um dos resultados finais vão ser criação de valor, criação de rendimento, aumento de rendimento disponível, qual é o rendimento económico desse território a prazo, que são os novos indicadores para os territórios. O outro tempo é um tempo que não acabou, mas tem de ser um tempo mais contínuo e mais razoável. Bom dia a todos, eu chamo-me de João Carvalho, sou técnica da DOLMA, fui coordenadora, aliás, ainda sou coordenadora do PROVER Paisagens Milenares no meu governo, mas também já fui técnica do IDA e, portanto, tenho algum conhecimento da realidade do empreendedorismo local. E quando falamos nesta necessidade de trazer o conhecimento científico ao pequeno empreendedor e observando que é a realidade de aqui na Marãe, aliás, que eu perdi para a intervenção da DOLMA, mas, por exemplo, do pequeno agricultor, do pastor, da teijaria, da identidade de transformação de fomeiros que há na Bureira ou no Marão, não podemos esperar que cada um deles vá por si no encalço desse conhecimento. Seria interessante se nos pudesse deixar alguma sugestão de que, nomeadamente, que entidade, que forma que se podem organizar para que este conhecimento, ou acesso a este conhecimento científico, possam produzir resultados e alterar a forma como se produz nestes territórios. Eu acho que já tenho, o tempo todo, um bom senso razoável, para não esperar que alguém que se dedique à parte da criação animal, que nós chamamos de assim, e o Marinho falou bem a questão das nossas raças ao top, que é um potencial muito interessante. Basta pensar que nós temos raças bobinas que eram extremamente valorizadas com grande potencial, exportavam-nos a 100 milhares para o Rio de Janeiro, e que neste intervalo de tempo, por exemplo, para Escócia, transformou a Tileca do Angus numa marca global, que não tinha nem de longe nem de perto o potencial de três ou quatro raças que ficamos na região, e hoje a marca Angus, até nos entra para aqui dentro agora, que é por minuto, e é uma marca que eles conseguiram globalizar o potencial bastante mais. Mas eu não espero que um pequeno produtor do território rural esteja preocupado com o equilíbrio de aminoácidos sulfurados na dieta de não sei o quê. Alguém está a estudar isso? Porque é que as dietas com perfil vegetal ou animal têm desequilíbrios nos aminoácidos, e se usam proteínas bypass ou não, há de tratar essa treta. Mas é importante que alguém saiba como é que isso se faz para que as coisas apareçam direto. É aquilo que eu espero que, nesses casos, corrigidos estes patamares de diferenciação de conhecimento que alguém está a trabalhar no dia-a-dia, formas mais práticas e mais expeditas de criação de valor e melhorar a produção de queijos, se for o caso, possam ter, através de vales e inovação, através de projetos aplicados, uma tradução prática, a partidas como o Supremo da Tecnologia, a partida de Araldina, ou que a própria, ou que se perguntarem à portuófilos, eles sabem exatamente onde é que isso se faz, ou que a própria Universidade de Trás-os-Montes, ou o Politécnico aqui mais próximo, tenha uma equipa de pessoas disponíveis que os ajudem num projeto mais prático. Sim, isso é possível. Em 98, toda a gente dizia que era uma loucura o prazer cooperativo para a produção de misturas de matérias-primas para os agricultores. É uma das melhores 400 ou 400 empresas de Portugal. É uma revolução profunda o que ali aconteceu. O seu Manoel Joaquim só encomendava a mistura antes da Missa das 7. O seu Joaquim Manuel só depois da Missa do Meio Dia. E aí tem que os assistir em casa. As encomendas caem pela via digital. Sem eles terem de fazer nada. Alguém tratou disso. Eles eram tão desconfiados que, no início, levavam lá o outro lado, para ver, descarregar a mistura e perceberem que a mistura com o nome deles tinha mesmo aquela confusão. Eles confiam porque vêem o resultado. As pessoas confiam que têm tudo que lhes me tem mais medo no bolso. Um primeiro ativo. Se aquilo que é a sua intervenção no território, e o projeto que desenvolve, tiver tradução na melhoria da conta de resultados, que ele não sabe o que é, mas se traduz naquilo que eu simbolizei mais nervoso. Num espaço de tempo razoável, a seguir têm a liberdade de fazer muito mais, acredito. Acredito porque também já passou pelas experiências de ter que lidar com o amigo, com o autor, e ter que lhes mostrar aquilo que íamos fazer. e, já agora, a tática foi mesmo com essa. O projeto tinha muita ambição, e nós, no imediato, o que fizemos foi aquilo que se ia traduzir mais diretamente e mais rapidamente em dinheiro no bolso do bíblico. A partir daí, se nós dissessemos, tudo para o chá, tudo para o chá, agora vai tudo para o lado, vai tudo para o lado, eles confiávamos. Percebiam que o projeto estava completamente orientado para a área deles, com uma oposição de indústria instalada. Pois é, isto é um jogo de placas tectónicas. Os táxis combatem no Uber, da mesma forma que o transporte de ação animal combateu o automóvel como não apareceu, não é sério. Há sempre setores que acham que é possível parar o tempo com as mãos. É normal. Portanto, o desenvolvimento econômico cria jogos de tensão, cria tensões naturais. Portanto, de repente, por mais um operador, nós percebemos que tinha espaço, que havia buracos técnicos na cadeia de valores. Porque se os animais baixavam a produção, doavam-nos até cooperacionais. Ok? E doavam o agricultor para a geração. Poderiam ser de muitos casos. Hoje, um agricultor... eram 30 mil mares dos anos de 2003. 3 mil em 2003. Só para 1500 agora, em 2014. Produzem mais do que o agricultor. Hoje, um agricultor daqueles sabe tudo. Tudo. E aparece tudo à frente. Ele sabe se variar a qualidade do leite que produz, exatamente porquê. E os técnicos também. E sabe que há alguém que corrija o problema num dia. E lhe explica porque é que corrija. E ele aprendeu a perceber. Se não fosse assim, e, face a esta liberalização de mercados e cotas e isto, o drama que não teria este problema. Continua a haver um setor que, apesar de todos os problemas, resiste. Mudam-se. É competitivo. Há alguém que estudar a proteína microbiota. Não querem saber disso. Mas que é esse que nos solta. Portanto, se tem as sugestões, é muito corretivo. O que é que traz efeitos práticos? Quais são os pequenos projetos que me dizem? Que bebe o conhecimento prático que não é enviado e depois bebe o fundo da agroalha? Agora? Só queria acrescentar uma coisa. Na área 1, do PDR 2020, temos uma medida, um conjunto de medidas, Então, eu sou um chapéu, que é a inovação e o conhecimento. A inovação é uma novidade neste PDR 2020, no anterior não havia, mas é uma inovação aplicada. É uma inovação onde está o IAVE, onde estão as universidades e onde estão as organizações da produção. As confederações, associações de produtores, etc. E é nesta rede que se pode criar que o conhecimento pode ser transferido ao agricultor. Também temos a situação do aconselhamento. O aconselhamento, temos que dar um salto. Tem que haver um jogo tectónico aqui, mexer, que as organizações não podem ficar só pelo aconselhamento do subsídio. Não, tem que avançar mais. É o conhecimento técnico que também tem que ser transferido para o agricultor. Só isto.